Com a boca soltando o verbo sabe com quem? Com o seu bonito, do seu pá... Aê, Graça! Ah, não. Quero saber aqui do tesouro onde é que tá, tá? Fala logo que é melhor pra tu. Oi, tudo bom? Sou Aurora. Tô com problema senil. Ó, que tesouro, que tesouro? Não adianta ficar mentindo pra mim, não, tá? Eu tô sabendo que o tesouro do meu avô tá escondido aqui na tua casa. É melhor me entregar por bem ou por mal. Tu acha mesmo parar que se eu tô com um homem gostoso desse aqui nessa casa que eu ia tá cavando coisas se tivesse um tesouro? Exatamente. O único tesouro que eu carrego é a Alice. Alice? No País das Maravilhas. Quer ver o poelhinho? Não, 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 não. Quer ver aqui, ó? Peraí, Graça! Para, Graça! Para, Graça! Gente, por favor! Para, Graça! Graça, no balanço, por favor! Ai, seu monstro, quebrou as minhas unhas! Ó, Graça, a tesoura é meu, tá? Ramiro, meu avô, era meu avô de sangue mesmo. Eu quero que tu, ó, vá pra porra, porque se essa... Você manda neste morro, o seu cretino. É da porta pra fora, aqui quem manda sou eu. Ó, tu tá procurando problema pra tua vida. O problema sou eu. Tá encarniou esse cutícula que eu não tô tendo a fudir na podóloga. Ó, olha aqui, eu falei, eu te avisei e você não quis me escutar. Agora eu vou ser obrigado a usar de violência. Gente... Porra! Porra! Porra é essa, meu irmão? Periquitita? Meu Deus. Periquitita é o escambau. Pra quem não me conhece, fazer Ramiro. Vovô, vovô! Ramiro, barulho. O brabo. Vovô! Vovô é o cacete, meu irmão. Como eu, o brabo, não parece nem que é meu neto me chamando de vovô, porra. Jesus, Maria e José, desconjuro. Ele é brabo mesmo, né? Porque tanta gente pra ele incorporar, incorporou no cão. Pois é. Ah, não. Oi, eu sou a entidade da graça. Eu sou o Quasqualino. Quas, 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 Quasfundo, Quasfundo. Que palhaçada é essa? Vovô, por que você tá aqui? Você tem alguma coisa importante pra me falar? Claro que eu não sou otário, eu não vim à toa. Presta atenção. Vamos parar com esse negócio. Esquece esse tesouro que só trouxe desgraça pra nossa família. Não, o que o senhor disse é uma ordem. Eu não quero nem chegar perto desse tesouro, não. Oi, fala um pouco mais alto. É que a gente fala por telepatia. Oi, Ramiro, ele pediu pra você não usar nada da, é... ...desconsiderar a multa. Você tem que me cobrar da graça. Tá, esse mês eu abro mão, essa. Mas no próximo mês eu tô aqui e eu quero o meu dinheiro. Essas historinhas de que... Tá bom. Não vai ter nada disso. Uma ameaça. A foto, a gente faz a fotógrafa, que sempre tem as fotógrafa mais masculina, E aí, é... O primeiro tema da foto vai ser com a boca na botija. Ai, como é que eu faço? Letividade, vamos lá. Faz a foto. Foi, foi. Show. Vamos lidar com filmes agora. Filmes, tá? Filmes, tema filme. Eduardo, mãos de tesoura. Ah, fazer a tesourinha. É, vai lá, vai lá. Ai, eu adoro fazer isso. Vai lá, vai lá. Ai, eu adoro. Faixa essa. Isso, junta. Show, show. Gente, tão maravilhosa. Vai ser difícil escolher a melhor foto, né, Selma? Olha só, ô, Maicon, eu também quero tirar umas fotos com as meninas. Fica saco, canário, fica foto. Porra, vai embora. Muito bonita essa interação assim de vocês. Vocês se conhecem há muito tempo? É, bastante. Conheceram lá no meu bar. Foi lindo. É mesmo? Me lembra até hoje, não esqueço nunca mais. Então, depois da parada, vamos todo mundo lá pro bar do Canário. A gente vai comer, vai comemorar, vamos fazer tudo que está em direito. Isso, 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 isso. Agora tá na hora da minha foto, vamos lá. Vamos, vamos, vamos fazer tudo que está em direito. 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 Olha só, focaliza aqui, ó. Olha só, focaliza aqui, ó. Ai, meu Deus. Eu acho que eu estou tendo uma alucinação. Achei, adiantei ter que segurar ele, mas não deu. Ai, gente, esse vizinho senil de novo. Não vai querer gostar. Tá muito inconveniente. Tá muito inconveniente. É, tá inconveniente. Você é urinária, né, Moacir? Ô, Canário, olha lá, Moacir, lá pro barco. Dá a caixada pra ele, vai. Tá bom, vambora, Moa, Moa, que Moa. Eu não vou pra lugar depois que eu coloco essa roupinha, então, de jeito nenhum. Vambora. Eu não vou, eu quero participar também dessa entrevista. Eu vou participar. Ah, nem pira, Moacir, você não é nem simpatizante. Você é tão homofóbico, brother. Vai falar assim com ele, tá em raia. Quero que ele ter feito dele, é tanto em vizinho, mas o meu pai é maneiro. Teu pai? Ué, gente, ele não era o vizinho, pingosso, o vizinho que dava trabalho, não era, não. Ah, se você é idiota também, meia hora também parece que é retardada. Eu não tava vendo quem tá fazendo você de idiota, pô. Ah, vai se noca, acorda também. Ah, tá. O barco tá caindo, saindo pela direita. Vai, vai, vai. Aí, tô junto, hein, tamo junto. Aí, Geraldo, aí, Geraldo, Geraldo, depois tu me mostra aí tua pata de camelo aí, bro. E aí, gente, alguém pode me dar uma explicação? Eu já não falei, garota. Ah, porra. Mas, Geraldo, se fala aí, inferno, a sua filha Chubaquira chorou o dia inteiro, tá? Ah, é verdade, hein, mãe? Foi. Chorou pra caraca, eu fiz junto tudo. Eu até achei que ela tava sentindo alguma coisa. Mas se tu olhou pra ela, ela sentiu medo. Mas isso é verdade, hein, Graça. Depois que essa menina entrou de férias na creche, Gente, nem eu consigo dormir em paz aqui. Se eu quisesse um filho, eu arrumava. Como que ele vai arrumar filho, Geraldo? Tu nem fecuna mais. Porra, tá com os óvulos tudo idoso. E aí, não tem nem homem mais pra coisar, pra botar os bichinhos lá dentro. Que não tem homem o quê, minha filha? Fique sabendo que os homens ficam loucos comigo, tá? Ah, deve ficar mesmo, né, Geraldo? A cara de quieta não para de falar isso, de enlouquecer qualquer homem mesmo. Olha que graça. Que que é? Você tem que dar um jeito nessa criança, pô. Por que você não dá se você também é pai, eu acho? Não, mas eu acho? Não, olha aqui. Eu não dou um jeito porque eu tô muito cansado. Cafá de quieta não dá porra nenhuma pra ninguém? O dia inteiro deitar? Ah, mas eu fiquei o dia inteiro aqui nessa piscina aqui. E tu pensa que ficar na piscina não cansa? É, olha só, eu tô até molinho, ó. Tá molinho. Tá molinho igual tuas partes. Mãe. Eu tô falando, né, você foi um João Bobo essa porra? Ah, eu não. Seriamente, tu chateada com teu pai, Brite? Mãe, eu não quero ouvir essas coisas. Ah, eu leio o negócio pra essa verruga, pô. Ah, o que é isso, pô? Ah, seriamente, olha, eu devo ter sido uma pessoa muito horrorosa na outra encarnação. Na outra encarnação, então deixaram um pouco pra essa ainda, né? Ah, falou aí a Maju da favela. Ah, papo, aqui é o William Bonner. Que isso? Ah, papo, porra. Que isso? Claramente, eu, hein? Fica pra dentro, vá. Fica pra dentro. Você chega, só arrumando confusão. Meu Deus. Quando eu desço, eu volto, eu volto, eu volto, eu volto, eu volto, eu volto, eu volto. Não pode, pera. Ah, meu Deus. Não me para, pelo amor de Deus. A chumarquira finalmente conseguiu dormir em silêncio. Ah, ela dormiu? Tá. Telefone. Puta, quebrou o telefone. Caraca. Cadê o telefone? Cadê o telefone? Cadê a porra do telefone? Ah, cala. Calma aí, eu tô na... Ah, mãe. Eu tinha botado na chubota pra me dar prazer. Alô. 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 Eu não vou pedir perdão, não. Quem tem que pedir perdão a Deus foi você, porque tu acabou de acordar o capeta. Não, porra, que eu tô... Quem tá ao vivo? Que não tem ninguém vivo aqui. Eu tô morta, meu corpo que já tinha se enterrado. Alô. Alô. Eu tô ao vivo na rá. Na rádio? Eu tô ao vivo na rádio Glória FM. Peraí, eu vou ligar. Glória FM. Liga. Exatamente. É que a senhora se inscreveu na promoção e foi sorteada. Meus parabéns. A senhora ganhou um convite para o camarote VIP do show do Belo hoje à noite. Ah, e o Belo ainda vai buscá-lo em casa, conforme o nosso regulatório. Ai, que nervoso. Ai, me deu caganeiro. Mãe, você tem dor de barriga mesmo. Ah, o que você falou, filha? Desculpa. Eu não sabia, mãe, que você gostava tanto do Belo assim pra ter até dor de barriga. Eu nem sei quem é o Belo. Mulher, você ficou maluca. O Belo é o cantor mais gostoso que tem no samba e no pagode, mãe. E qual que é o problema? Eu tô de golpe a igual. Porque eu sou a mulher mais gostosa da favela da comunidade. Ô, dona autoconfiante. Essa senhora não conhece o artista. Por que se inscreveu na promoção, mãe? Porque eu sou pobre. Os pobres vêm de comprar faca junto a selo pra fazer minha faca, porra. Saia mais barato com o pó, porra da faca. Mas não caia nessa, porque beleza não é tudo na vida, sabe? Ah, isso aí o Marco tem toda a razão. Ora, veja meu caso cráfico. Eu podia ser escrota, eu podia ser escrota, mas eu sou maneira e eu tenho beleza externa. Tu tá externamente enganada. Meu Deus! Tá, porra, vai ser uma corda. Eu tenho uma corda, vai ser uma corda. Tem que ir com a corda. Tem que ir com a corda, senhorita, 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 senhorita. Caraca, cara, que gritaria é essa? Já chega a chubaquira chorando a noite inteira nos nossos ouvidos aqui, não dá, não. Pois é, eu e a Pepecuda não conseguimos dormir nadinha. Cara, não foi por isso, né? Foi por a chubaquira, foi por o cara botar a chubaca com a puta do Fusca aqui, ó. Ué, ô Marraia, eu não sabia que tu tinha o Fusca, eu acharro que tu só tinha o moto. Eu acharro que tu tinha cérebro. Pode, 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 não pode, só pode que ela já tá com o tempo juntando, já tá com o tempo juntando. Você é o meu Deus! Você é o meu Deus, você não tá ouvindo o clima? Ô, senhora! Eu quero você. Polícia, para. Essa menina tá com algum problema, eu tô ouvindo ela lá da piscina, tá chorando alto pra caceta, não dá, vai fazer alguma coisa, não vai fazer nada? Nossa, a Marraia tá chata, virou a chataia. Chataia! Chataia! Porra! Chata! Esse problema, quem tá com problema já te solou ficar eu, com essa criança. Sabe que eu não tenho jeito com criança. Ah, teve 14 filhos. Aconteceu, virou manchete. Aconteceu 14 vezes? Eu gosto de praticar. Nossa, meu irmão. Ué, sogra, usasse camisinha, né? Ah? Eu usei camisinha. Usou? Eu só tava sem calça. Quem vai pegar com as coisas? Não sei o que a gente ainda fala. Eu tô sem liso. Gente, eu só quero saber quem é que vai ficar com a chuba pra gente poder finalmente ir nesse choro. Ó, o Marraia. Marraia. Quê? Não vou ficar não, vou me arrumar? Tenho o nível da sogrona? Basta a mulher? Já isso tem compromisso. Ah, tá bom com Deus. Marraia tá demais. Sinceramente. A campanha. Meu Deus do céu. É o Belo. Olha, calma. A gente sabe. Não, deixa que ela atente. Tô nervosa. Ai, tô nervosa. Se foi ele, eu tô nervosa. É o Belo! Meu Deus! É o Belo. É o Belo! Leva lá pra cima, leva lá pra cima, leva lá pra cima, leva lá pra cima. O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Posso saber que palhaçada toda essa gritaria levar a chubaquina lá pro meu puxadinho? Por quê? Para lavar a chuba. Não tem criança mais nessa casa. A criança tá dormindo. Acabou, tá? Acabou. O Belo não pode saber. O Belo não pode saber que tem criança aqui. Ele tá Dudu. Ela tá Dudu lá, Duduzinha. Ok, eu vou abrir. Tá, abra. Fazer a pança do Feira pra receber esse homem, minha atenção. Palhaçada. Boa, Boa! 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 Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Para! Gente, que prazer! Prazer estar aqui com você, na casa de vocês! Que prazer estar aqui! Pelo, pelo céu! O prazer é todo nosso, cara! Eu queria te dizer, pessoalmente, que você é muito mais budista. Obrigado. Por que vocês estão falando tão baixinho assim? Por quê? Vocês estão falando baixo por quê? É porque eu sou de Oxóssia. É, criada no budismo. Belo, Belo, eu tenho um Buda enorme lá no meu quarto. Quer ver? Eu também tenho uma bunda enorme. Ai, Belo, eu sou muito sua fã. Você tira uma foto com ele? Dá certeza, sogrinha. Pera aí! O que é isso, Marraia? Precisa tocar nela, irmão? Estou tirando foto. Olha só, Belo, eu adoro suas músicas. Você canta muito. Obrigado. Eu também canto, Sonara. Eu canto também, Sonara. É, mas é bem diferente, né, Marraia? Que diferente que eu fiz o fama, porra? Eu canto? É bem diferente. Só que ele tem microfone e você, não. Tu quer ver minha subwoofer? Claro. Tu quer... Tá com saudade do microfone, não é não, Sonara? Ah, mas... Tá com saudade... Porra, meu irmão, vou te dar um pranchadão. Tá com... Eu vou arrumar outro pandeiro pra batucar. Como é que é? Ela me bateu! Ela me bateu! Ela me bateu! Vem cá, só queria... Qual de vocês que é fã que ganhou a promoção comigo? Esse mulherão aqui. Obrigado pelo seu carinho, meu amor. Obrigado. Ai, me tocou gostoso. Eu só tenho que agradecer, de verdade. Qual a música que você mais gosta? Qual? Aquela... Aquela, aquela. Oi? Oi? É... Música? Música? Sete, oito, vai! Vai! Traz pra mim, traz pra mim. Leva pra lá. Sete, oito. Todas? Todas. Amo todas. Todas. Eu amo teu repertório. Obrigado, obrigado. Esses aqui são seus filhos? Sobrinhos. São sobrinhos. Eu sempre... Eu sou solteira, né? Não tive filho nenhum porque eu queria me resguardar como uma frôzinha no campo. Pra você ter... Eu nunca tive esse estite. Aqui, ó. Quer comer? Quer comer? Sério mesmo. Comida não te falta nessa casa. Só uma aguinha. Uma aguinha pra mim já tá gostosa. Ah, senta, senta. Vamos sentar. Tem criança? Tem criança aqui nessa casa? Não, não. Ela é um pouco infantil, mas... Eu tenho essa carinha, mas sou rodada. Sou rodada. Não tem criança aqui? Não, não. E o que é essa chupeta aqui que você tem que ser? É minha. É minha dela? É que eu tenho uma entidade de criança, né? É E-rê-ê-ê-ê. Ai... Ai... Oi, eu sou entidade de criança. Eu sou... Ai, ôe, tio belo da golaná da golaná. Vamos pro show, gente, que o carro da produção já tá aqui, tá lá no pé do bolo, vamos, vamos pro show. Vamos pro show. Opa! Choro? Esse choro é de bebê? Tem choro nenhum, não é? É, tu tá contra também, choro? Não, mas não é. Não é show. Eu que tava cantando baixinho aqui, que eu tava assim... Baixo. Mue-mue. 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 Por que vocês estão gritando e desafinando? Desafinando. Quem é que tá gritando aqui, ô, porra? Mãe. Não. Ai, eu me descontrolei. Ô, graça! Ai, é vizinha. Eu vou ter que ir lá fora, eu vou resolver a situação, aí logo eu volto. Senta, 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 senta. Isso. Não. Ai, gente. É... Ô, graça! Graça! Ai, graça. Para de gritar, porra. O que que tu quer? Fala logo, eu tô com pressa. Olha só, é que eu soube que o Belo tá lá na tua casa. Ai, graça, eu quero tirar uma foto com ele, sou muito fã. Vai ficar querendo, tá? Se é uma favela inteira vai querer tirar, ele não tem tempo. Não, 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 não. O que que houve? Tive uma ideia. Fala. O que que tu acha da gente deixar a Chubaquira com a Geralda em troca da foto? Que aí a gente vamos no show. Geralda, a foto que você quer é 3x4, 7x15 ou nude? Eu, hein? Por que tu tá me tratando bem agora? Eu sempre se tratei bem. É verdade. Bem mal, né, graça? É porque a gente implica com quem a gente ama. Exatamente. Ah, tá. Então nesse caso eu sou tua alma gênia. Aham. Olha aqui, eu vou deixar a Chubaquira contigo e aí você faz as fotos que você quiser, a quantidade que você quiser, que você acha? Não aceito mesmo, não calo naquela menina, não cala a boca nem um minuto. Ah, então já tem muita coisa igual contigo, né? Ah, não, graça, não quero, não aceito. Pode tirar teu cavalinho da chuva. Então vamos embora, mãe. Deixa ela falar. Não, não, não. Graça, vem cá. Tá bom, eu fico com a Chubaquira. Yeah! Tá bom, fechado. A gente vai arrumar um jeito de pegar ela, levar pra você, sem o Belo ver. Vambora. Bate. Configura dele. Bela, você me presta R$70,00 se você fazer as mãos. Belo! Eu queria conhecer a tua casa também. Para que pareça, se você jogar pra cima do homem. Olha aqui, eu falei que eu ia fazer entrega, falei, né? Mamãe, é. Aqui, a Brit faz sala pro Belo, tá? Eu vou fazer. Belo, só um minutinho, eu já volto. Mas eu já volto aqui. Brit, faz sala pra ele. Faz sala. Tá. Eu vou fazer... Eu vou fazer... Sara, cama, mesa e banho pra tu... Mãe, sei o que aconteceu com essa criança. Ai, não sei como é que a gente vai passar sem o Belo perceber, cara. A gente vai ter que passar e... Não sei, eu não sei. Mas eu não sei. O que você pensa? Que a gente possa fazer um Sossega Leão? Um Boa Noite Cinderela pra criança? Não sei. Eu já sei. A gente vai passar, vai cobrir isso aqui, feito uma caixa, a gente passa por ele cantando ali, não vai perceber que ela tá chorando. Ele não vai perceber, eu não vou ter esse medo. Mas sei lá, eu vou na tua. Vamos, vamos. É isso. Vambora. Vambora. Os seus beijos têm um gosto de amor. Me leva junto com você. Me leva junto com você. Puxa outra! Tana! Tana jura. 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 Que me ama. Cheia de mania. Toda dengosa. Menina bonita. Sabe que é gostosa. Eu fico sem saber o que fazer. Quero te beijar, você não quer. Não quer. A gente fez um pupurri de todas as suas músicas. Gostou? Não. Não? Não gostou porque... Até porque essas músicas não tem nenhuma música minha aí. Vocês têm a mesma cara, você e Alexandre Pires. Igual. Igual. É verdade. Eu vou fazer a entrega e daqui a pouco eu volto. Só um minutinho, seu Bela. Já vou. Com a sua licença, senhorzinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá tranquilo aqui, tá tranquilo? Vem cá. Aqui. Só por acaso, só pra saber. Aquilo ali era um carrinho de bebê com um bebê dentro? Era isso? Mel. Tua boca tem um mel. Que melhor sabor não há. Oi, vizinha. Oi, tudo bom, amor? Ih, graça. Tudo bom, Vaca? Acho que você se deu mal, hein? Por quê? Aqui, ó. O álbum da Deise. Todinho, completo. Ah, que legal. Parabéns. Ah, eu acho também uma bobeira esse negócio de álbum, né? Acho que é uma coisa infantil, né? É, eu não acho. É bobeira mesmo. Traste pra mim, faz favor, um pratinho com uns bolinhos de camarão. Faz favor, catupiry. É graça. Acho que ele tá assim um pouquinho acima do peso, não? Pra comer bolinho de camarão. Não acho, não. Porque os homens não reclamam. Os homens falam que, ah, eu adoro a graça melancia, porque ela pode dar pra mais gente. Porque é. Tá bom? Então, então, vamos lá fazer... Depois diz que eu não avisei, tá? Tá bom. Fui ranha de bateria, moça. Sabia? Ah, é? Não foi de escola porque eu ainda tava no grupo de acesso, mas eu fui de um bloco. Qual bloco? Minhoca da Virilha. Tá bom? Era a Medusa aqui, ó, na chubaca. Tá bom? Exato. Mãe. Tu pediu bolinho pra Keziane? Mãe, tu vai ter que pagar isso. Onde é que tu guarda o dinheiro que tu esconde? É no sutiã? É no colchão ou onde? Aqui, ó. Na lembrança. Oh, Britney. Mãe, tu vai pagar isso, né? O que eu vou pagar? Tu acha que eu vou pagar alguma coisa? É triste. Eu não pago nem imposto. Eu vou pagar bolinho. O que você tá fazendo, mãe? Eu vou trocar. Eu vou trocar as duas cartelas. Você observa. A minha cartela tá com as coisas falsas. A dela tá completamente completa. Ela não vai nem perceber. Mãe, isso que coisa feia. Se você olhou no espelho, ela não vai perceber. Mãe, deixa de ser tonta. Tu acha que a mulher tá chegando aí que ela não vai perceber o que você fez? A Daisy não vai perceber. É o que você falou, graça. Repete. Eu não falei nada. Eu não sou a graça. Eu sou a entidade da graça. Eu sou o pai escolhido. Você tá doida? Pelo amor de Deus. Não, eu não sou... Eu não sou fêmea. Eu sou o pai escolhido. Eu vou buscar meu prêmio. Tá? Fazer o quê? Eu não entendi o que você falou. Ela vai buscar o prêmio dela, mãe. Eu vou buscar o meu prêmio, tá? Olha aqui, graça, seus bolinhos. É, eu tô de dieta. Segui teu conselho, tá? Não quero bolinho. Ah, mãe. O que eu vou fazer com isso aqui, graça? É... Tá tão cheiroso. Eu queria. Entra. Não tem bolo pra você. Você tá precisando perder um bocadinho de coisa só. Vai. Ai, mentira. Ai, mamãe tá animada. Agora é só a mamãe ir no mercado pra pegar o prêmio dela. Ai, mamãe, deixa eu ir no mercado contigo. Por favor, por favor. Eu adoro mercado. Pra quê? Mercado é igual revista de homem pelado. Tu só vê pra fazer a vontade. Tem dinheiro pra comprar? Tem dinheiro pra pegar? O que que é isso aí? Isso aqui é... a Brit me deu. O que que é? Mãe, a Brit não te dá nem figurinha de zap e vai te dar alguma coisa. O que que é isso aí? Maiko, ela roubou da deles, tu acredita? Mãe? A cara pegou a dela, achei de ser o falso e trocou com o da mulher. Que bandida, mãe. Não, esse era outro personagem. Maiko, eu não tive escolha. Eu fui obrigado. Eu tava completamente ensanecida. Gente, segura as pontas, tá? O que que foi, mamãe? O que que foi, mamãe? O que que foi, mamãe? O que é isso? Tá com essa língua, minha mãe? O que é isso? O que é isso? Não fica de joelho, não. Assim, na frente dos outros pega mal, mamãe. Mamãe, calma. O que que está acontecendo? Ô, dona Graça, tudo bem? Como é que estão as coisas? A senhora não tá conseguindo falar? Eu acho que ela tá fazendo, fez um curso online de mímica pra pedir, tipo, pra melhorar o... Né, mamãe? Não é. O que está acontecendo? Aqui. Mas, aqui, o que tá acontecendo? Não, eu não posso dar um beijo em você, desculpa. Ô, quem tinha medo de dentista, tá quase no colo do doutor, né? Eu não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo nada. O que que tá acontecendo? Eu já sei. Alguma coisa com a boca dela, a boca do peito. Calma. Pera aí. Ah, a boca... Dona Graça, posso te examinar? Não, não, calma. Não precisa tirar a roupa, não. É examinar a boca. Tá bom? Você conseguiu colar a boca? Foi isso? Não, fica calmo, tá bom? A gente vai resolver isso. Fica calmo. Dona Graça, eu já tentei fazer de tudo. Se água com sabão não der certo, o jeito é ir pro hospital, viu? Meu irmão, tu vai ficar alisando aí a minha... Rapaz, ele é bonito. Que homem bonito dá... Ô, fica alisando a mãe dos outros aí, rapaz bonito. Não, não, eu só tô tentando tirar a cola da boca da Dona Graça, tá? Qual foi, brother? Tu para de gracinha que eu tô ligado na tua que a cola é... Pô, para de me olhar assim, cara bonito. Eu sei bem o que tu tava fazendo ali, eu não vou te olhar, não. Respeita ali, uma senhora de idade, brother. Olha aqui, senhora de idade, a puta que... Olha... Mila Graça, você abriu a boca? Deu certo! Não, mas calma aí, continua passando algodão. Vem, vem... Vem, tem... Essa daqui abriu, mas tem uma outra que tá fechadinha de tanto tempo que não usa. Oi, eita! Que isso? Olha, mãe, sinceramente, viu? Caraca, a senhora não respeita meu pai, que pouca vergonha! Pouca vergonha é o que eu vejo todo dia quando teu pai fica nu. É uma pouca vergonha. Rale, rale, família, reuni! Doutor Ronaldo! Que fazes aqui? Tudo bem? Esse maluco aí tá seduzindo de queseta! Caramba! Ele tá aí, ó, de gracinha aqui. Ô, ô, Maico! Maico! Se tu chega aqui uns instantinhos onde tu tinha a ver, ó... Ah! Cena horrorosa! Ah, cena horrorosa foi a hora que tu... Olha, Bri, cena horrorosa... Deixa meu homem em paz, hein, porra! Ah! A cena horrorosa era... Era você no berço, tá? Isso, era você no... Olha, parecia até filme. Por... Ah, sei... Eu já sei qual é o filme. Sinterera! 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 Não, era o cão que balança o berço. Ah, mãe, me põe! Gente, família, por favor, doutor. Não por nada, mas assim, o que que tá acontecendo? Gente, calma. Eu só tava tentando desgrudar a boca da dona Graça. Tava grudada, gente. Ai, que nojo! Até grudou! Vai grudar a minha mão na ta... Não, não vai grudar a minha mão, não, porque eu não estou agressivo essa temporada. Tá bom, queridos? Caraca! Se ele não tivesse descolado tua boca, como tu ia se alimentar minha mãe? Pelo... Chubanos. Olha aqui. É... Naldo, né? Sim. Fódico ou água de coco? Pra mim, tanto faz. Seis. Linha. Estou desculpa. Ele é ele lá? Nefem secundir um p olmayo. Obrigado.